Olá, crianças! Hoje a nossa aula é Ciências. Eu sou a professora Ana Paula e juntos vamos aprender sobre relações ecológicas, harmônica e desarmônica. Antes de começar a nossa aula, inscreva-se no canal e deixe um like aqui nesse vídeo. Todos os seres vivos se relacionam um com os outros, tanto da mesma espécie quanto de espécies diferentes. Essas relações chamam-se relações ecológicas e elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Vamos começar pelas relações harmônicas. Elas acontecem quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos e pelo menos um indivíduo é beneficiado sem prejudicar o outro. Vamos conhecer a relação das abelhas. Elas, além de interagirem com outros seres, elas interagem entre si, ou seja, se relacionam com outras abelhas e cooperam uma com as outras por meio de divisão do trabalho. Essa é a relação harmônica chamada sociedade. Outro exemplo dessa relação são as formigas, as vespas e cupins. Observe esse tubarão. Ele tem vários peixinhos chamado rêmora presos a ele. Eles fazem isso para se alimentarem dos restos de comida e para se locomover com maior agilidade. Nessa relação, apenas os peixinhos estão se beneficiando sem causar prejuízo. Essa é uma relação harmônica chamada comensalismo. Outro tipo de relação harmônica que acontece entre seres vivos de espécies diferentes é a protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam. Eles cooperam entre si, mas não dependem um do outro para sobreviver. Um exemplo dessa relação é entre o peixe palhaço e a nêmona. O peixe palhaço ganha proteção e a nêmona restos de comida. É o que nós vimos no filme procurando nêmona. Outro exemplo é o pássaro palito e jacaré. O jacaré abre a boca e permite que o pássaro se alimente dos restos de comida. O pássaro se alimenta enquanto o jacaré ganha uma limpeza bocal. Na relação harmônica conhecida como mutualismo é quando a relação entre os indivíduos é obrigatória, criando um vínculo de dependência, um ajudando o outro. Um exemplo é a relação nos seres humanos e as bactérias que vivem em nosso intestino. As bactérias nos ajudam com a digestão e nós fornecemos abrigo e nutrição para as bactérias. E a última relação harmônica que vamos estudar é o inquilinismo. Nessa relação, um indivíduo usa o outro como abrigo, se beneficiando, mas sem prejudicar o outro. Orquídeas e bromélias estabelecem um inquilinismo nos troncos das árvores. Agora nós vamos juntos aprender sobre as relações desarmônicas. São aquelas que pelo menos um dos indivíduos envolvidos é prejudicado. Um exemplo desse tipo de relação é o predatismo. Nessa relação, um indivíduo captura o outro para se alimentar. O indivíduo que captura é chamado de predador e o que é capturado é chamado de presa. Observe esse exemplo. O camaleão, que é o predador, estica a língua para capturar o gafanhoto, que é a presa. A relação desarmônica competição é uma relação em que pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. Esse tipo de relação, os indivíduos competem por recursos como alimento, luz e água. E eles podem ser da mesma espécie ou não. E no parasitismo, um ser vivo se alimenta do outro, sem necessariamente causar a sua morte. Um exemplo é a relação entre a lombriga e o ser humano, onde o parasita retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sobrevivência causando doença a seu hospedeiro. Por hoje é só, turma. Beijos e até a próxima aula.